Música Quer se divertir? Em nosso novo vídeo preparamos uma coleção de truques incríveis e ilusões alucinantes. Descubra os segredos por trás de alguns truques mágicos e torne-se um verdadeiro mago aos olhos de seus amigos. Música O mundo está cheio de magia. Você ainda duvida? Coloque uma moeda e um copo na mesa. Cubra o copo com um pano e coloque em cima da moeda. Evanesco! A moeda sumiu! Essa é uma magia de nível de Hogwarts. Cubra o copo novamente e levante um pouco. A moeda reapareceu de repente. Intrigado? Nós vamos lhe contar o segredo por trás desse desaparecimento mágico. Pegue uma folha de papel. Corte um buraco do tamanho do copo. Cole a folha de papel no copo. Agora você sabe onde todo esse dinheiro desaparece. E vamos lhe dizer onde conseguir o dinheiro. Um, dois, três. As moedas estão saindo do nada! Eu poderia pegar um desses pratos? Claro! Não poderíamos fazer isso sem alguma preparação primeiro. Pegue dois pratos e cole um bolso de papel no fundo de cada um. Coloque uma moeda em cada um dos pratos. Só é preciso um pouco de treinamento para fazer tudo certo. Bibbidi, bobidi, bum! Esse truque fácil é ótimo para mágicos iniciantes. O nó fica desamarrado dentro de um rolo de toalha? O que é isso? É esse o poder do pensamento? Não! É o poder do buraco mágico. Recorte um pequeno círculo no rolo. Através desse buraco, você deve ser capaz de segurar a corda com o dedo. Mantenha o segredo! Em qual dos cones está a bola de papel? E agora? Onde ela continua desaparecendo? Para esse truque, você precisará de dois semicírculos de papelão. Faça cones com eles com a ajuda de um pouco de cola. O segredo é pressionar levemente as paredes do cone. Aperte delicadamente o cone e a bola de papel ficará presa no interior. Aqui está outro truque simples. Estoura os balões com um único toque. Tudo o que você precisa é de uma casca de laranja. Esfregue no seu dedo e continue a impressionar seus amigos. A casca da laranja contém uma substância que pode dissolver a borracha em segundos. É por isso que os balões imediatamente estouram. A lâmpada acende em suas mãos? Sem fios ou qualquer coisa? Como isso é possível? Para ser o senhor da luz, você deve primeiro ser o senhor do anel. Vamos precisar de alguma lâmpada opaca. Com cuidado, retire a base usando uma faca e um alicate. Também precisaremos de uma base de metal de uma lâmpada incandescente antiga. Vamos anexar a lâmpada opaca. Alguns suprimentos adicionais. Duas baterias de 3 volts, um LED e alguns fios. Usaremos uma pistola de cola quente em vez de um ferro de solda. Conecte tudo conforme mostrado na imagem. Tape as duas baterias juntas. Cole a extremidade longa de LED no lado positivo. Conecte a outra extremidade do LED ao lado da base com um fio. Conecte o lado negativo da bateria ao fundo da base com outro fio. Coloque a base na lâmpada. Pressione o anel contra a parede na parte superior da base. Dessa forma, fechamos o circuito e o LED brilhe em nossas mãos. Uma ótima maneira de impressionar seus amigos. Você se lembra daquele truque infantil com o dedo em fuga? Bem, você simplesmente não tinha um anel mágico naquela época. Agora ficou real. Ah, cadê meu dedo? Devolva! Ah, graças a Deus está de volta. Quer experimentar esse truque? Pegue um pedaço de EVA preto e corte uma fatia. Coloque o anel ao lado dela. Segure certinho entre o polegar e o dedo indicador. Pronto! Lembre-se de que o ilusionista deve usar roupas pretas para que esse truque funcione. Para o próximo truque, precisaremos da ajuda da física. Enche uma garrafa com água e coloque uma bola de tênis por cima. Vire a garrafa de cabeça para baixo. Não se preocupe, você não vai molhar os pés. Por causa da diferença de pressão, a bola permanece firmemente no lugar, mesmo se dermos algum pequenos giros. Um copo mágico que muda o naipe da carta? Mas como isso funciona? Vamos precisar de duas cartas de baralho do mesmo número, mas de nipes diferentes. Coloque-as juntas usando uma fita dupla face nas partes superiores. Quando colocar no topo, segure a borda da carta exterior com os dedos. Oito de copos se dobram para trás e o espectador vê o oito de paus. Algumas cartas de baralho e algum dinheiro. Isso é o que vamos precisar para o nosso próximo truque. Enrole uma nota em torno de uma carta, dobrando as bordas dos dois lados. Vire a carta para baixo e desdobre as bordas da nota. A carta acaba dentro da nota. Parece que está prestes a se desfazer, mas a nota permanece intacta. Como? Corte a carta ao meio. Tape uma metade na parte de trás da carta principal. Esse bolso secreto é o que permite que a carta se mova livremente dentro da nota. E para o nosso próximo truque, precisaremos de dois copos e uma nota. Vire os copos de cabeça para baixo. Dobre a nota ao meio e coloque em cima dos copos. Então diga seu amigo para empurrar um dos copos sem mover a nota. Claro, ele vai falhar. Vamos demonstrar nossa inteligência financeira colocando uma moeda no topo da nota. Voilá! A nota permanece no lugar. Um ligeiro movimento das mãos e só um pouquinho de fraude. Que truque divertido! Os acessórios para o nosso próximo truque são bem diretos. Uma nota de banco, uma folha de papel e um lápis. Coloque a nota dentro da folha de papel, pegue o lápis e fure a nota. Nesse ponto, pedimos os membros mais sensíveis do público para desviar o olhar. Mas espere! Não é preciso isso! O lápis passou pela nota e a deixou intacta. A folha de papel não teve a mesma sorte. Você entende que esse truque precisa de alguma preparação antecipada. Como uma lâmina afiada, cuidadosamente, faça um corte na nota para que o lápis possa passar por ela. É isso aí! Ninguém vai notar isso! Uma xícara de café e um copo de fumaça, por favor. O quê? Sim! Queremos lhe ensinar um novo truque e mostrar como fazer fumaça líquida. Deforme alguns pósforos juntos com um papel em algum papel alumínio. Você deve ter algum tipo de tubo. Retire o lápis e aperte uma extremidade do tubo. Coloque o suporte dentro de um copo e acenda o fogo com as cabeças dos fósforos. A fumaça escorre como líquido para o fundo do copo e fica lá. Você poderia continuar assistindo para sempre. É muito bonito! Você também pode fazer alguns anéis de fumaça com essa fumaça. Corte uma garrafa de plástico ao meio. Corte a parte larga de um balão. E coloque-o na parte da garrafa com um gargalo. Você deve ficar com esse instrumento legal para fazer os anéis de fumaça. Quem faz mais anéis de fumaça vence. Não solte o balão. Ele vai esvaziar. Espera! Hã? Aqui está o segredo. Vamos precisar de uma pequena bola. Coloque dentro do balão e comece a inflar. Vire o gargalo do balão para baixo para que o nosso plug feche o orifício com segurança. E esse é o truque todo. Ninguém vai descobrir, a menos que você mesmo diga. Na próxima parte, mostraremos como fazer uma vela de pêndulo. Perfure a vela ao meio com uma agulha em brasa. No fundo da vela, limpe o pavio de qualquer cera. Posicione a vela entre os copos e acenda ambas as extremidades ao mesmo tempo. A cera derrete e pinga formando uma extremidade, tornando mais clara. E depois faz o mesmo na outra extremidade. Uma máquina de movimento perpétuo. O que temos aqui? Uma caixa de fósforo comum. O que há dentro? Sem surpresa, fósforos. Espere um pouco. De onde veio essa moeda? Coloque a moeda entre a caixa e a parte móvel. A moeda cairá dentro assim que a caixa estiver fechada. Abra novamente. Não é maravilhoso? Não guarde os fósforos ainda. Nós temos mais alguns truques na manga. Pegue um palito e acenda. Sopre especificamente na caixa e o palito se apaga. Faça mais uma vez. E mais uma vez o palito apaga sozinho. O truque é instalar os dedos no momento certo na cabeça do fósforo para apagar a chama. Faça muito barulho enquanto sofre para distrair o público. Se o truque anterior não funcionou, temos um truque que funciona sempre. Tire cinco fósforos da caixa e quebre cada um deles ao meio. Posicione-se em formação estelar e coloque uma gota de água no centro. A estrela se abre lentamente. O segredo é que a gotícula de água levanta as extremidades dos fósforos e eles lentamente se afastam. Vamos precisar de uma garrafa de plástico para o nosso próximo truque. Mostre ao público que a garrafa está vazia. Bata na garrafa com a palma da mão e de repente uma tampa de garrafa aparece dentro. De onde veio isso? Tire o adesivo e faça uma abertura com uma pequena porta ao lado da garrafa. Pegue a tampa e coloque dentro da garrafa com uma fita adesiva dupla face. Coloque o adesivo de volta. Agora a tampa vai cair se você der um bom golpe. Deixe um comentário e diga-nos qual truque você achou mais divertido. Foi a fumaça líquida, a lâmpada mágica ou talvez os truques de cartas? E não se esqueça de apertar o botão curtir e se inscrever no Trum Trum. Pressione o ícone da campainha e mantenha-se atualizado com nossos novos lançamentos.